E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World A gente vai continuar aqui, eu já tentei fazer essa missão, acabei que morri Porque né, é isso aí, a vida é assim Acabamos sendo morto aí, veio o Urugan, veio o Ratalo E aí todo mundo junto aí, lascou Acabamos morrendo A gente vai fazer novamente Eu melhorei, coloquei o capacete né Consegui enfim, fazer o capacete Pra quem tem dificuldade de pegar a peça de lava Normalmente precisa fazer o capacete do Urugan Cara, a peça de lava você só vai conseguir quando os itens caem dele Então eu reconcilio você usar a capa do bandido Pra quem não sabe A capa do bandido, quanto mais você bate nele, mais item cai dele E o item que vai cair logicamente, mais provável que seja, é o item da lava Então eu recomendo que você faça isso Pra fazer o peito é aquele negócio, precisa do rubi e do huragã Que é um negócio que eu nem sei ainda como pega Como seja a melhor forma, entendeu Qual for a melhor forma da gente fazer Pra conseguir pegar Entendeu Então basicamente é isso daqui por enquanto Vamos fazer logo essa missão aqui do lazuli Vamos tentar matar esse bagaço aí Aqui a gente aumentou um pouquinho a defesa Porque você sabe como é um do Urugan, dá um pouco mais de defesa né Contra fogo também, ele tá com 346 de defesa Beleza, vamos ver se isso vale alguma coisa né Vamos ver se tá valendo A gente colocou uns adornos também Né, resistência elemental contra qualquer elemento E resistência contra fogo Mas isso não é tão assim Porque como a gente vai lutar contra o Huragã Ele tem estilo veneno Então eu recomendo que vocês comprem É o Huragã Contra o Ratalos, tanto o Ratalos como o Ratian tem Veneno O Ratian tem na calda O Ratalos tem nas presas da pata Então Já complica bastante na verdade Bastante não, complica demais Porque o do Ratian Basicamente você corta a calda dele e já era Acabou, veneno, tem mais veneno Ratalos como é que você vai cortar as patas dele Nem que eu queria, mas não dá O bicho também nem pousa Eu acho que ele nem precisa das patas Ele não pousa também Tem esse diferencial O Ratian pelo menos fica no chão E fica dando aquelas coidinhas O Ratalos não O Ratalos fica voando Só te enchendo o saco Porque dá um raio do caramba Pra você acertar ele Ele tá voando Entendeu? E você dá os ataques Sempre que não são mais fracos Você não consegue carregar um ataque forte Beleza, vamos lá Já toma essa bebidinha aqui Pra eu já ser onde ele vai estar Legal porque eu só trouxe uma Eu sempre esqueço alguma coisa Não sei se vocês perceberam Eu começo o jogo Eu sempre esqueço alguma coisa Faz isso, aquilo E acaba esquecendo de tudo Tá, você achou um monstro Ou você achou outro rastro Achou outro rastro Tem que você achasse um monstro Estão aí ferrando assim Tá, vai Vê aí Me fala onde ele tá Isso Tá ali ó Nossa Ratalos Você tá no chão Cara O que aconteceu com você? Ah, pra sair voando só Vai explodir Que eu ia dar ataque de fogo Sabia Cara Os básicos de você conhecer o monstro É isso O cara quando sai Ele dá ataque de fogo Ele dá um peito Dá ataque de fogo Ele tosse Dá ataque de fogo Olha lá Ele não para Ele não desce Saco, viu Cara Desce, cara Vamos conversar Isso Fica aí Fica no chão Não, não Fica lá Caracol Esse tio E fica como A gente ficar Fica bem, né Fica bem mal Saco Isso me irrita, cara Isso me irrita profundamente Muito, cara Tá me irritando demais Não tô ligado Que agora a gente tá sem defesa E ele vai acertar a gente Corre, seu merdinha Corre Corre Não quer morrer? Corre A gente deu várias chances Se não quer morrer, cara Corre Tá Ele vai dar outro ataque de fogo Vai acertar a gente Não Nossa Ele não deu Cara Cara, você me impressionou Tá que pariu Agora já era Não, agora aí De novo Aí, beleza Cara, se você souber Um adorno, cara Que faz com que você Não fique assim Cara Eu passei pra mim Ah lá, de novo Vai voar Vai voar Sai, sai, sai Vai voar Sai, sai Caraca, mano O personagem também Ele não ajuda, né E fecha o combo Ali não sai Garotão Basicamente não complica minha vida Aê Não, agora a gente vai morrer Só pra falar Pra quem não sabe Agora a gente vai morrer Porque tá difícil A gente tá envenenado Ele tá vindo O personagem não corre Aí Caraca, mano Para de me envenenar Aí, eu fiquei zonzo Agora aí Legal, né Fica envenenado Perdendo vida Aí eu vou matar A gente Cara, toma logo Esse negócio Nossa, quase morreu Cara, depois vem Alguém falar Que não É fácil Tá, cara Vem aqui, então Mostra pra mim Se é fácil Sacola, viu Ah, Deus Mano, se você vier Me paralisar, cara Nossa, eu vou matar Toda a sua geração, cara Não dá nada É pior se você vier pra cá Que normalmente Tem aquele outro lá Que voa Não, aqui não Lá pra cima Então, tá, beleza Cara, dá pra você pousar O ambiente vermelho lá Tava doendo a minha vista Até Ah, seu medo Tem que cortar a cauda dele Vai ficar mais fraco E não para Tá, já deu Vai, mano Vai, vai Isso, vai Desce o caramba Vai, vai logo Vocês viram que tá difícil, né Ele não tá nem cortando a cauda dele E agora a gente conseguiu bater nele Ele vai dar o ataque Tá, sai, sai, sai Tá babando? Ele tá babando, cara Ele vai ficar no chão Vai ficar uma cotinha no chão Ele tá cansado Vai, recupera Toma, tiozinho Você ia gritar, mano Você ainda tá cansado? Ah, passou, né? Passou Cara, eu tenho que aproveitar Que se ele voltar lá pra área quente Eu não tenho mais nível de bebida gelada Esqueci de pegar Cara, eu sempre esqueço alguma coisa Cara, dá pra se parar Nossa senhora Tá ligado? O que é isso? 20 Não, mano. Você tá me zoando, né? A praguinha vai mexer o saco, mano. Sai daqui, caraca. Não, porque é piada. Eu tô aqui pra catar o item e agora vai ver essas merda aí. Ah, eu se fudei, pô. Eu odeio, cara. Eu tô no campo, tô lutando contra um primário aí, um chefão. Aí vem o secundário aí, tentar encher o saco. Tentar não, nem encher o saco. Ah, eu não vi? Eu ia dar o ataque máximo desse traço aí. Traço. Dormiu. Alguém colocou pra dormir Não, fui eu Tirou bem pouco, 40 Eu acho que cai de explosão, não sei se você viu Olha lá, de novo Cara, tocando o carro O cara não sei o que tem Os efeitos da bebida gelada passaram Ele ainda tá pra dormir Tá soltando ali, tá vendo? Sai, Urugan Aqui não, mano, me atrapalha Olha, mano, ele vai dar um ataque de fogo Mas tem que aproveitar e dar na cabeça dele Ah, nem fiz merda, fiz merda Eu acho... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano! Saco! Vocês viram, né cara? Vocês viram como é que é? Ele não deixa a brecha, cara. Ele não dá, não dá. Eu ficando lá do mestre, eu uso perto. Dois juntos é a pior coisa que tem, cara. Mais fácil pra ele te matar. Bebida bônus. Aproveita que ele não tá mais atrizando. Desgramado! O cara não tá nem cansado, não tá nem mancando. Começa a mancar. Eu tô sem item já. Eu acabei na cabeça dele já. Ficou na cabeça, mano. Vai, 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 vai! Ele dormiu de novo. O cara... Alguém tá botando aqui. Cara... Alguém tá botando aqui. Ah não! Para! Ele vai pra onde? Putz, bem pra onde eu não quero. Vai pro lugar quente ali. Eu tô sem item. Filho da mãe. Não vai? Nossa, ele não vai, graças a Deus. Como você vai? Provavelmente ele vai dormir. Ele vai pedir ajuda. Não vou fazer isso não. Tem uma cabana aqui perto. Só que não vai adiantar. Eu quero... Cara, eu quero matar logo esse bicho. Cara, na cabeça... Eu tô dando porque, né? Vocês tão ligado? Tira mais vida. Tira mais vida. Ah, agora lascou. Ele vai dar em mim. Quer ver, ó. Ae! Sempre assim, tá? Não é... É sempre assim. Ele vai levantar. Ele tá dando gritinho, cara. Já tenta correr. Não vai dar, mas tenta. A gente morreu já quantas vezes? Uma já, né? A gente tá sem item de... Stamina. Quando ele se desloca, ele vai muito longe. Ah, ele vai e pega uma dessas, ó. Agora não dá. Se eu parar aqui, a gente vai perder mais tempo. Então eu prefiro continuar. E aí? Tá merro. Chode, né? Caralho. Ah, não, mano. Para. Vai, cara. Quer recuperar minha vida? Recupera. Não, ele não vai recuperar minha vida. Ele não tá nem aí. Tô preocupado com a minha estamina, cara. Eu tô sem. Praticamente. Kuma. Que shouted trajo. Phuh, foi até rápido, hein. Viu 20 minutos agora. A gente matou um Ratalos Lazuli. Uou. Item raro. Placa de ratalus, cara, eu já tenho Se você me dá um, sei lá, cara Bazuca, cara Bazuquinha É que a bazuquizinha Sua merdinha E tem os novos vindo Ai, meu Deus do céu Finalizamos Último monstro agora Que até agora que a gente não lutou É ele mesmo, é o Nerd Gigante, cara Agora eu quero ver, agora o bagulho vai ficar treta Próximos episódios aí Vocês já sabem o que vão ter O que terá, né, espero que consiga Só que a gente precisa evoluir bastante Vocês perceberam, a gente não tá conseguindo Contra um básico, cara De 14 mil, um de 18 mil Mano, eu não quero nem saber como é que vai ser Vai ser treta, tio, se eu fosse isso Que vai ser treta Vamos ver, eu quero ver as armaduras que liberou As armaduras não É, a armadura Lembrando, essas missões de duplinha que tem De dois sataros e tal Cara, se vocês quiserem, deixa no comentário O que eu faço pra vocês, tá Vou tentar deixar pra mais pro final Depois que a gente finalizar o game, né O modo história A gente vai complementando Cara, esse cara aqui que traz esses itens É bem interessante vocês ficarem fazendo, tá Vai que precisa de algum item Ele pega ou o mesmo item pra você vender Pega o item sempre consumível Ou consumível, não Itens materiais Que normalmente são itens de monstros, né Eu acho mais interessante Vamos lá dar uma olhada E aí, meu querido Aqui Basicamente é a armadura do ratalus normal Só que é azul É isso mesmo É o basicão É a normal do ratalus Só que é azul Ela tem quanto de defesa? Ela tem mais defesa? É, ela tem 56 A do Uragan ainda tá vencendo A do Uragan aqui, ó Ela tem 60 a cada Cada parte do corpo Falta pra mim, falta só o peito aqui Pra gente finalizar Tenho toda ela, ó Só o peito que falta Entendeu? Peito é um negócio que falta Do rubi do Uragan O cara passa de Uragan é só matar ele Que a gente consegue Mas a parte do peito Que é o esquema Deixa eu ver aqui Melhorias Vai ser porque a gente não faz melhoria alguma Liberou aqui Caraca, tio, que da hora Olha isso Não dá pra ver, né Tá ali no canto, ó Nossa, mano, que muito louco Foi só esse E rubi de Ratalos Rubi... Ah, rubi de Ratalos A gente tem um item lá do Ratalos Só que não é rubi Cara, muito da hora essa armadura, mano Preciso fazer uma dessa Essa armadura não Essa arma E aqui É a mesma coisa Precisa também de rubi de Ratalos Só que aqui... Ah, eu não entendi Vocês por acaso entenderam? Presta atenção Só que o nível mais baixo Nível 6 pra nível 7 Não tem, ó O item que precisa Não liberou nada Bugada Só que mesmo assim Como vocês sabem O poder de fogo agora Não é uma grande coisa A maioria dos animais Que a gente tá lutando É tudo de fogo, né Então Não adianta nada Só deixa eu ver A armadura da Migato aqui Liberou? Não, não liberou Tá tudo na coisa É o que eu tô usando Eu vou continuar com o que eu tô usando Tira 60 de vida Arranca embaixo É o Kirin, né Tudo a mesma coisa também Só que arranca embaixo Entendeu? Então é pior Deixa esse mesmo Beleza, galera A gente vai finalizando por aqui O vídeo Obrigado por que assistiu Deixa aquele like no vídeo Coloca nos comentários O que você tá achando Que você gostou Que você não gostou Críticas construtivas Por favor E é isso aí, galera Se inscreve no canal Aciona o sino de notificações Para receber as notificações E tudo isso que acontece Um abraço Obrigado Tchau 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 Tchau